Olá, lindonas! Hoje eu tô aqui pra dividir todos os meus segredinhos de cabelo com vocês. O que eu fiz pra ele crescer tão rápido que tava cortado long bob e agora tá aqui? O pente que eu uso, a escova desembaraçante, como eu faço aquela famosa hidratação térmica em casa. Minha filha, pega aí teu caderninho e anota, porque é dica preciosa e você vai economizar muito no salão. Porque uma hidratação, uma escova de salão já é cara. Então anota que teu cabelo vai ficar bom. É só questão de querer cuidar que ele vai ficar lindo. Vamos começar pelo principal, que é a escova de cabelo. Depois que eu mudei a escova, meu cabelo mudou assim da água pro vinho. Tem gente que usa aquela mesmo de escovar para pentear, tem gente que usa pente ou pente de madeira. Eu usava aquela raquetona, sabe aquele modelo bem grandão? Porque eu achava que era fácil desembaraçar, é maior, é mais rápido e tudo mais. Só que eu sentia um pouquinho mais de elasticidade nos fios e eu sentia assim que acabava puxando muito. Então eu descobri, pesquisei muito na internet, minha amiga tinha uma escova dessa. E eu comprei a Star of Beauty, que é essa escova aqui, que tem cerdas mais compridas e intermediárias, que foi feita para desembaraçar, sem agredir os fios e sem machucar. Então você vem, ó, desembaraçando nas pontas, depois no cabelo inteiro. Meu cabelo é extremamente embaraçado, porque ele é descolorido, né? Ele era loiro e agora tá tingido. Então assim, tem muitas mechas, ele embaraça e os fiozinhos são finos. Essa escova, ela vai desembaraçar. Só que assim, se eu falar, nossa, mas eu passo, parece que nem entra no meu cabelo, parece que nem pega no cabelo. Acho que é ruim, acho que é ruim. É o que eu pensava, ah, não funciona não. Muito ruim. Só que, gente, melhorou muito o meu cabelo. Ela desembaraça, sem puxar, sem ficar repuxando. E assim, ela não deixa elástico. Meu cabelo parou de cair muito depois que eu troquei a escova. Então, dica pra vocês. E, gente, sempre limpar a escova, hein? Mês por mês, joga ali numa aguinha, deixa com sabão, antibactericida, que ajuda. Agora vamos falar de shampoo, máscara e como eu faço hidratação térmica. O shampoo que eu tô usando no momento é esse da Clinique, né? Da Richer Profissional Marca, mas é Clinique System. É uma limpeza nutritiva. Eu não uso shampoos que ressecam o meu cabelo, porque como eu falei embaixo, é loiro e agora tá tingido. Eu não posso usar um shampoo pra minha oleosidade, que senão ele produz mais oleosidade. Depois eu vou explicar pra vocês. Eu uso sempre um shampoo que nutre, sem deixar pesado e oleoso e que não agride os fios. Ele, você vai passar, parece que você passou um condicionador leve, teu cabelo vai ficar muito bom. Eu só uso shampoo, única e exclusivamente na raiz e no couro cabeludo. Eu não passo no cabelo. Então eu passo aqui, faço massagem, aqui atrás no couro e aqui no couro. Duas vezes eu passo, enxago e passo de novo, porque minha raiz é extremamente oleosa. Quando eu passava o produto pra remover a oleosidade, shampoo próprio pra cabelo oleoso, ele tirava tanto, ele tinha as vezes sulfato, esse tipo de coisa, puxava tanta, tirava tanta oleosidade que o couro cabeludo entendia, ah, não tô produzindo tanto óleo, vou produzir mais. Então parece que meu cabelo tá produzindo mais óleo ainda. Então eu parei de usar, porque danificava e produzia mais. E eu usei, eu uso esses mais nutritivos, com aminoácidos, aqui tá falando que ele tem nanosferas, multivitaminas, então assim, e não muito pesado, porque senão enceba tudo. Então assim, eu uso esse tipo de shampoo, isso que eu falei pra vocês, eu não uso no restante do cabelo. Paola, não fica sujo, não fica? Não. Aqui meu cabelo é muito ressecado, então eu não uso. E a própria espuma, ela vai pra ponta, assim, então ela acaba limpando, fica cheirosinho igual. Agora eu vou falar, gente, da máscara. O que que eu faço à hidratação potente em casa? Gente, eu vou falar pra vocês tudo onde eu comprei, pra vocês saberem, que vocês sempre me perguntam. A escova eu comprei lá em São Paulo, tá? Eu paguei de 15 a 20 reais, tinha um lugar em loja que tava por 30, então esse é mais ou menos assim que você vai encontrar. Aonde comprar, Paola, Mercado Livre, tem, tá? É da Start of Beauty, da Wiener. O shampoo e o condicionador é da Cabeleza. Eu tenho um desconto de 10%, então eu vou deixar pra vocês aqui embaixo. E a máscara é o seguinte, ela também é maravilhosa. Lavo o cabelo com o shampoo, como eu falei pra vocês, saio do banho, enxugo muito com toalha, penteio, e aí eu venho pra máscara, tá? Não adianta passar máscara no banho, porque você pega uma molhada, que já tira bastante das propriedades do produto, aí o que acontece? Ela tá molhada, o seu cabelo não vai pegar tanto, não vai fazer efeito, não adianta, gente, tá? Máscara boa tem que ser usada certinho. Então, ó, você vai pegar a minha tábua final, porque ela é muito, 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 muito boa. Pra cabelo, assim, igual meu danificado, tingido, é maravilhoso. Acho que pra todos os tipos de cabelo essa máscara vai funcionar. Então, eu saio do banho, pego uma esplátula, pego um pouquinho, e aplico por toda extensão, só não aplico na raiz, né? Aí, vou explicar pra vocês, aí você vem, mulher, com essa toquinha, toquinha térmica, tô ligando a tomada, você pode pôr o creme de hidratação, fazer um coque, pôr direto essa toca, fazer um coque, pôr uma toquinha, que ela é de plástico, ou o que eu faço, sabe que papel filme transparente, geladeira de guardar alimento? Você pega ele, enrola na cabeça, e depois você põe isso daqui. Aí, eu coloco essa daqui, é da Santa Clara, eu paguei R$9,85 na Sumire, aí você pode encontrar em qualquer perfumaria, mercado livre de novo, só vê a reputação do vendedor, se é boa, aí tu encaixa, assim, ó, que coisa mais linda, né? Poxa, horrorosa. Aí, você encaixa e liga na tomada. Aí, você fica 15 minutos com isso na cabeça, 20, dependendo de cada máscara, eu deixo o 20 pro cabelo bem ressecado. Aí, você fica lá, mexendo no celular, talizando snap, fazendo qualquer coisa, enquanto o negócio ficou funcionando. E esse é o meu segredo master de hidratação. Eu sempre faço isso, a cada semana, eu faço uma vez por semana. Então, teu cabelo vai ficar mega hidratado, vai parecer salão, cheiroso, vai ficar top. Paola, o que você fez pro seu cabelo crescer bastante? Parei de usar babyliss, chapinha e secador. Ai, mas não consigo ficar sem usar secador. Tenta deixar o cabelo secar quase que naturalmente, depois, quando tiver mais ou menos já seco, jogar o jato. Escova nem pensar, chapinha sempre nem pensar, babyliss nem pensar. Só de final de semana, se eu quiser. E o secador, quanto mais eu corto, mais cresce o cabelo, porque não tem essa coisa térmica, não agride, então cresce muito o cabelo. Eu me, assim, me aceitei com as ondas, né? Tem um produto que eu uso que fala que é tira volume. Ele é antifreeze, tem proteção térmica. Quando você for comprar, gente, o olhinho, qualquer coisa assim, tem que ser com proteção térmica. Ou seja, que você pode secar o cabelo, pode passar chapinha, que ele vai proteger contra o calor desses equipamentos. É extremamente importante, assim. É principal quando você for comprar um produto de cabelo. Ele repara, nutre, curta e hidrata dos fios. Reduz volume, modela disciplina, enfim, tem o fio solar. Tem um monte de coisa. O meu já tá aqui mais ou menos na metade. Essa é da marca Lacan. E eu comprei em São Paulo, na Brigadeiro. Não tem preço, mas foi mais ou menos em torno aí até uns 20 reais se encontrem um produtinho desse. Esse é térmico. Quando... Esse aqui eu uso pra secar o cabelo. Passo e depois seco. Quando eu não quero secar o cabelo, eu quero deixar ele natural e que ele fique liso, sem volume, sem armar, eu passo isso daqui, ó. É um óleozinho chamado pinga. Você pode pingar na máscara, na palma da mão, aonde você quiser. Mas eu uso ele depois do banho. O cabelo já limpinho, penteadinho, ó. Ele é maravilhoso, é de pracaxi. É um óleo... Eu amo o óleo. Meu cabelo é o que mais acerto. Porque ele hidrata sem pesar. Não fica oleoso. É creme, limplaça o cabelo. O cabelo tá de cabelo duro, sabe? Assim, duro. E se penteia aquela coisa dura. Ou vassoura. Então, óleo é o melhor. Ele tá na metade, só que ele dura demais. Já faz mais ou menos um ano e meio que eu tenho ele. Tenho 55ml. Esse é da Lola Cosmetic. Esse eu ganhei na Beauty Fair do ano passado. Então faz exatamente um ano que eu tenho ele. Não faz mais não, faz um ano. E ele é maravilhoso, amei. Com certeza, eu vou comprar depois. E todos os produtos da Lola são veganos. E são pra no pôr e no pôr. Então, vale. E agora, por último, mas não menos importante, eu vou falar do queridinho óleo de coco. Esse aqui eu paguei 18 reais. Foi da marca Copra, que é 100% natural. E eu comprei no Mercadão mesmo. Vocês encontram em casas de alimentos, casas naturais. Enfim, é bem fácil de encontrar. Esse é o tamanho médio, tá? O óleo de coco, gente, vocês verem, ó. Ele tem tipo uma aguinha e uma pomadinha. Como se fosse pomada de cabelo. Ele ajuda, assim, de diversas formas. Você pode aplicar no rosto, na pele, nos lábios antes de dormir. Mas eu uso muito no cabelo. Não adianta você, quando ele vai no inverno, ele fica duro. Não adianta você colocar no micro-ondas, porque é aquecido no micro-ondas e ele perde todas as propriedades deles. Então, eu sempre coloco no banho, no box, e o vapor vai derretendo naturalmente. Ou em banho-maria, pra você poder utilizar. Eu não coloco à noite, dormindo, e o dia seguinte eu lavo, porque faz uma meleca. Que eu não gosto, mas você pode fazer isso. Passa nele, né, em toda a extensão dele. Sem ser na reis, dorme, e no dia seguinte você lava. Lembrando que a fronha tem que ser uma bem velhinha, tá? Porque vai sujar e vai manchar. Quem tem cabelos oleosos daqui pra baixo, muito oleoso. Minha cabeleireira falou que não é ideal passar, porque ele chupa oleosidade. Então, não é legal. Então, assim, se você só tem a reis oleosa daqui pra baixo ressecada, legal, passa. Ele é como se fosse, ele não vai nutrir, não vai hidratar como se fosse uma máscara hidratante. Ele vai preparar o cabelo pra lavagem. Então, antes, ele funciona como um pré-xampu, não deixando ressecar quando você lava e tudo mais. Então, ele super funciona. Eu indico bastante. Além de, a longo prazo, ele dá uns resultados mais legais de antifreeze. Ele vai reduzindo o volume e tudo mais. Mas, assim, ele não é milagroso, tá? Como todo mundo fala, ele é só, assim, pra dar uma tratada no cabelo antes de se lavar, pra não ficar tão ressecado. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Na tela eu tô passando todas as minhas redes sociais. Espero muito que vocês tenham gostado e anotado todas as dicas. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau! Tchau!